A gente precisa ter um entendimento para eu saber o que fazer antes, para evitar que o problema aconteça. E aí eu quero trazer essas informações então para você. Primeira coisa é você relembrar no seu pensamento o que é o esmalte, o que é a dentina. Então, todo mundo sabe, o esmalte é fino na cervical, é espesso no terço médio, aqui na incisal é variável. Por quê? Porque justamente depende da idade do paciente. Quanto mais desgastado for aqui em cima e você observar menos esmalte na região incisal ou oclusal, o que isso já vai trazendo de informações para você? Esse dente sofreu agressões e responde a essas agressões. Não no esmalte que foi embora, mas ele responde na dentina. De que maneira? Com a secreção de dentina terciária. Lembra que a gente tem dois tipos de dentina terciária e nós já vamos ver. Dentina reacional e a dentina reparadora. Reparadora quando tem alguma coisa que você faz e estimula um reparo, uma proteção por par, alguma coisa assim. E a reacional quando ocorre isso que eu acabei de dizer. Então, o pulso é, Rodrigo, mas o que tem a ver o esmalte com o pino? Não tem nada a ver esmalte com o pino. Você não põe pino em esmalte. Mas você observa o que ocorreu na dentina com os sinais que o esmalte te dá. Então, por isso é importante. Todo o esmalte fica mais translúcido com o tempo porque ele mineraliza mais. E todo o dente mineraliza. Esmalte e dentina. Então, se você observa naquele seu paciente mais velhinho, aquele dente mais amarelão, qual é a constatação que você tem? Putz, aqui mineralizou pra caramba. Se você entende isso, sabe enxergar isso, você vai ter andado um monte na frente de muitas pessoas que não saberão constatar esse detalhe. E essa constatação desse detalhe vai trazer informações belíssimas no momento de fazer a restauração de um dente tratado endodonticamente, como nós vamos enxergar. Então, o que eu vou perceber, o que eu vou ter que buscar perceber no meu paciente? Esses dois sinais importantes. Primeiro, de desgaste do esmalte, o que significa que a dentina reagiu, certo? Ela vai produzir uma situação que nós já vamos enxergar, já vamos ver. E eu vou perceber também se o elemento está aparentando maior translucidez do esmalte. Portanto, eu enxergo mais a dentina, porque o esmalte mineralizou mais. Aí, qual que é a minha visualização? Putz, Guilherme. Desgastou, a dentina reagiu. Mineralizou. Eu estou enxergando mais outro detalhe importante que vai contar a favor da mudança das propriedades mecânicas desse elemento. Então, são essas duas características apenas que eu quero que você comece a perceber na evolução da idade dos seus pacientes, se você acompanha o paciente. Ou então, se você já chegou mais velhinho, você vai bater o olho e perceber no esmalte. Beleza? Agora, nota aqui comigo o seguinte. Esmalte, gente, já chega com altíssimo conteúdo mineral. Esmalte é 96% de mineral. Hidroxiapatite e alguns elementos adicionais aí. Então, já é o tecido mais duro do corpo humano. Ele é duro e rígido. São duas coisas diferentes, mas é o tecido super rígido. Lembra de ontem? Rigidez significa que aquele material, ele tem no gráfico lá de tensão, deformação, é reto. Então, não é um tecido que suporta deformações elásticas importantes. Ele é altamente rígido. Então, se precisar, o danado vai quebrar. Quem que ajuda ele a suportar tudo? A dentina, que é macinha. Certo? Então, olha a característica intrínseca do esmalte. O esmalte não tem buraco. É uma massa sólida formada por prismas que estão colados um no outro. Coladinhos um no outro. Quando a fratura começa a ocorrer no esmalte, ela tende a ser muito, muito, muito mais fácil, despregando um esmalte do outro, do que um prisma do outro, do que quebrando o prisma. Agora, se você pegar na melhor situação da resistência do esmalte, olha só que informação legal. Você tem cerca de quase 5 vezes mais resistência flexural da dentina. 5 vezes mais resistência flexural da dentina em relação ao esmalte. Olha só que loucura! Então, é por isso que quando você tem aquele esmalte só cavado, sem nada, ele é extremamente sujeito à possibilidade de fratura. Você tem que tomar muito cuidado para não quebrar. Não é tirar, mas é ter cuidado com o processo restaurador para preservar aquele restinho que ali existe. É super importante que fique o esmalte. Então, tomar bastante cuidado, porque a dentina tem muito mais resistência. Só que tudo muda. E é isso que poucas pessoas analisam. Isso mesmo, Marcos. Dureza é resistência à penetração, não é resistência à fratura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que a gente conversou ontem, na aula de ontem. Agora, vamos para a dentina, porque eu estou falando que tudo muda. O esmalte mineraliza mais, ele fica mais translúcido. Eu enxergo mais, ele desgasta, afeta a dentina. Show de bola. Beleza? Já entendemos isso. Vamos agora, próxima etapa. Na dentina, o que aconteceu, Rodrigo? Quando eu é jovem, olha só, a primeira dentina secretada, ela é opaca e branca. À medida que eu vou secretando mais, essa é a dentina primária. Depois, dentina secundária e terciária. Secundária que se forma naturalmente ao longo da vida. E a terciária, ela responde a algum tipo de agressão. Seja uma agressão natural ou artificial. Então, esse tipo de dentina aqui de baixo, não é só a cor que é diferente. É toda a estrutura dela é diferente. Então, a gente tem algumas médias importantes, mas que ela vai se alterar. Médias de composição que eu vou mostrar já para vocês, mas que vai se alterar ao longo do tempo. E isso vai trazer alterações importantes que tornam aquele dente, eventualmente, mais friável. Lembra do que é friável? A gente conversou ontem. Eu posso ter uma coisa super dura, mas que ela quebra fácil. Friabilidade é quando o material não consegue ter deformação plástica. Ele não empena. Aí ele começa e... Estoura. Certo? Qual que é a característica da dentina? Se isso aqui, minha mão fosse dentina e essa mão fosse esmalte, esse esmalte seria assim duro e essa dentina seria uma coisinha mais macia aqui dentro. Uma esponjinha. Estou acelerando o processo. É devagando a maionese. Mas é uma esponjinha. Imagina você deitando num colchão. Você deitado, você é o esmalte duro ali em cima. E o colchão está macio ali embaixo, dando conforto e suportando quem está ali em cima. Esse é o negócio. Essa é a sacada. Agora, à medida que o seu colchão fica velho, a mola fica velha e endurece. E aí você deita naquele colchão e você não tem conforto mais. Aí você deita e diz, esse colchão está ruim demais, tem que trocar, está ruim. É o desconforto que o esmalte vai sentir ao longo da vida do indivíduo. Ele vai mostrar mais aquela dentina porque ele mineralizou. Mas, mecanicamente, ele está sujeito a mais problemas. Por quê? Porque agora aquele amortecedor que ele tinha no passado, reduziu. E vai reduzir de uma maneira individual para cada pessoa e dentro daquela pessoa, para cada dente. Por isso, a análise que você vai fazer para colocar pino, ela não pode ser uma análise engessada, como a maioria das pessoas está dizendo, estava usando. Qual que é a análise engessada? Tem mais de 50% de elemento dental, não preciso de pino. Tem muita câmara por par, não preciso de pino. Isso está extremamente limitado. Está tão limitado que a consequência é a gente ver 42% de falha dos pinos ao longo de 10 anos. Basicamente, a ciência está nos mostrando isso. Então, a gente tem obrigação de reverter e temos capacidade de reverter esse processo. Então, veja aqui, o que acontece se eu pegar uma média, uma média da dentina? Eu sei que a média de uma dentina saudável, natural, é eu ter ali em torno de 45% de mineral. É eu ter 33% de matéria orgânica, fibrila, colágena, 22% de água. Então, é mais ou menos, vocês estão vendo que é mais ou menos mineral, metade quase mineral, metade orgânico e água. O que acontece com a evolução da vida do indivíduo? Mineraliza, sofre agressão. A dentina obliteratúbulos, muda, aumenta a quantidade de mineral. E isso faz com que a gente tenha uma mudança total desse gráfico que a gente está vendo aqui. Além da própria mudança estrutural. Então, muda-se a composição química, aumentando essa parte roxinha do gráfico aqui. Aumenta drasticamente isso aqui, rouba para chegar ali próximo de 60%. Tem casos que tem mais. Depende muito de cada dente. Então, dentro da boca do indivíduo tem várias bocas. Tem vários mini indivíduos aí dentro. Cada um sofreu uma história diferente e pode estar mais ou menos mineralizado, mais ou menos propenso à chance de fratura. Então, a sua indicação plena do uso de um procedimento adesivo, de um pino adequado para aquela situação clínica, ela precisa passar pela análise da idade do seu paciente. Precisa passar. Senão, você vai ter uma indicação rasa. Uma indicação limitada. Olha só o que a gente vê quando eu pego uma condição original. Você já sabe disso, né? Superficialmente, eu tenho muita dentina intertubular e tenho poucos túbulos por milímetro quadrado. Vou chegando lá próximo da polpa, eu tenho um montão de túbulos. Só que quando eu pego um paciente velho e vou chegando perto da polpa, o que vai acontecendo com isso aqui? Vai fechando tudo. Vai fechando, fechando, fechando. Quantos casos você já apareceu aí no seu consultório, que você já viu aquele dente cheio de agressão, que você olha, tira uma radiografia e na hora que você olha, fala assim, Jesus Cristo, cadê a polpa? Os dentes com lesão cervical não cariosa, aí você olha, cadê a polpa? Foi embora. E se ela foi embora, ela secretou uma dentina que alterou totalmente a mecânica deste elemento. Totalmente. Então veja aqui, toda esta possibilidade elástica aqui, ó, dessa dentina, ela vai se reduzindo. Lembra do gráfico? Quanto mais deitado for aquele gráfico, eu tenho alta elasticidade do material. Com mineralização, o que eu estou fazendo? É como se eu secasse isso aqui. E aí a coisa, o gráfico está aumentando, o gráfico está levantando, está levantando. Eu aumento o módulo de elasticidade. Esse nome é estranho, né? Por quê? Módulo de elasticidade, o sinônimo dele é rigidez. Então eu torno mais rígido. Aquilo que é muito rígido e os nossos tecidos dentais não suportam serem empenados. Então se eu fico mais rígido, eu consigo me deformar elasticamente menos. Eu tenho muita tensão, mas eu não consigo mais, porque eu não tenho toda aquela maravilha de um colágeno jovem. Não existe mais. Na medida que o seu paciente já avançou aí, é o que os estudos trazem, né? A partir dos 60, 65, 66 anos. Então a partir daí, essa dentina se torna, sim, mais propensa à falha. Lembra que ontem eu coloquei essa informação aqui pra você? O que faz um dente ficar mais fraco? E possivelmente fraturar mais fácil? A gente viu que existem esses fatores que a gente não controla. Você como profissional, né? Você não controla isso, essa alteração química, alteração de composição estrutural, desidratação do elemento. Você não mexe nisso. O paciente chega, sim, é a vida dele. O que a gente controla é o que nós estudamos ontem e vimos alternativas pra controlar. A geometria que chega, como que você lida, como que você faz um preparo, como que você desgasta ou não desgasta, como que você repõe aquilo que foi perdido. E isso é da nossa conversa de ontem. Quem não viu, depois você pode ver. Até domingo a aula tá disponível. Ó, Thiago, se o dente tem destruição coronar de mais de 50%, você tem outra saída que não seja pino? Tem inúmeras saídas. Inúmeras saídas. Você precisa identificar. Essa informação, Thiago, é aula 1 e aula 2. Eu vou mostrar como a gente faz errado e como a gente faz certo. E é óbvio que eu tô usando aqui pra vocês o método que eu desenvolvi, que é o método do PHD PINOS. Então, aí você vai conseguir compreender essa questão, porque o nosso foco é no porquê. Não é no como. O como é consequência do porquê. Ah, você tá entendendo em todas essas aulas aqui comigo porquê que a coisa acontece. Isso é mais amplo. Isso abre a sua mente pra te trazer mais conhecimento que faz diferença no seu dia a dia. Então, veja, esses fatores que a gente não controla, eles vão alterar independente da sua vontade. Mas você vai conseguir agora ter noção de que eles ocorrem e perceber como você pode lidar com isso melhor. Olha só. Esse estudo é do Duane Narola. Maravilhoso. Tá publicado na Biomaterials. Eu reli esse trabalho de novo. Fazia tempo. Acho que eu tinha lido esse trabalho lá na época que ele foi lançado, né? Em 2005. Época que eu tava fazendo... Em 2005, eu tava começando meu doutorado. Então, olha só que legal. Os efeitos do envelhecimento. E esse cara estuda demais, hein? Se você quiser pegar artigos dele pra ler sobre esse problema aqui, tem um monte. Um monte. Os efeitos da idade no comportamento mecânico da dentina humana. E olha, eles pegaram pacientes jovens e pacientes velhos. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a ponteirinha pra você conseguir enxergar aqui comigo. Olha lá, ó. Eles pegaram, ó. Os pacientes que foram considerados jovens na idade entre 17 e 30 anos e uma média aí de 25 anos. E os pacientes considerados velhos, né? De 50 a 80. Ali, uma média de 60 e... Quase 65 anos, né? 64 anos, mais ou menos. A idade. Então, 25, 64. E foram avaliar essas propriedades mecânicas como o gráfico de tensão-deformação. Observem aqui, lembra aqui, ó. Olha aqui, o módulo de elasticidade e depois existe uma deformação plástica da dentina. A dentina consegue. Mas quando eu fico velho, eu mineralizo. Uma dentina jovem, né, gente? Uma dentina jovem, ela se deforma, ela até empena um pouquinho. Retorna levemente. Mas na hora que você vai pra uma dentina velha, não existe isso mais. Olha onde o gráfico interrompeu. É o mesmo padrão de unidades nos dois gráficos. Então, interrompo aqui. É cerca de 8 vezes mais fácil fraturar um elemento velho, um dente velho, do que um dente jovem. Por conta disso. Porque quanto mais velho o dente fica, mais mineraliza. Menos hidratado aquele elemento fica. Não é consequência da endo ficar desidratado o dente. Não. É consequência da alteração estrutural. Imagina aí que você vai fazer, sei lá, vou fazer um... Um bolo. Um bolo não. Vamos fazer um alginato, né, que é mais fácil. Bolo é difícil demais. Vamos fazer um alginato. Aí você põe a água lá na cubeta. E aí você vem ali. Aí vamos supor que você botou só uma medida de água. E você vem e põe uma colherinha de pó. Aí você mistura e vai ficar legal. Se você colocar duas colherzinhas de pó, aquela coisa fica seca. O que é esse raciocínio? O que é a mineralização, gente? Eu estou aumentando pó e tirando líquido. Então eu aumento a mineralização. Os estudos nos mostram que os dentes mais velhos, eles potencialmente estão menos hidratados. Não é porque o cara tem menos saliva. Não é nada disso. É justamente pelo fato de que tem mais mineral ali. Duas coisas não vão ocupar sempre, né? Nunca, na verdade, né? O mesmo espaço. Então é algo importante. O colágeno reduz os espaços interfibilares. Nossa senhora. Fibrilares. Então reduz. Imagina, você tinha uma cordinha e agora essa cordinha está toda travada. Então a possibilidade dela exercer aquilo que ela exercia na deformação, ela está travada. Sedimentou. Então vai ser mais difícil. Olha aqui. Resistência flexural em dentes jovens, em dentes velhos. Eles mediram. Esse estudo aqui mediu cerca de 80 MPa e 140. É o dobro. O dobro de resistência flexural praticamente, de um dente jovem em relação a um dente velho. Ah, Cíntia. Ah, eu faço um bolo em 10 minutos. Não sei. Mentira. Quero ver foto, viu Cíntia. Faz esse bolo aí. Eu quero ver. Primeiro eu quero ver foto. Depois eu quero provar. Não sei de onde você está falando. Mas se eu tiver chance, eu quero provar. Oclusão dos túbulos. Vou fazendo a minha dentina terciária. O que é a dentina terciária? A alta mineralização ou a oclusão dos túbulos. Não é? Então você fecha aquilo tudo. Tem menos espaço para ter até a danadinha da água. Por isso que o dente vai ficando mais quebradiço. Sim. Fica. O que isso então implica na gente colocar pinos? O que a gente observa em um idoso? Primeira coisa. Você observa maior desgaste dental. É óbvio. A não ser que o cara tenha perdido o dente. Mas se não tiver perdido, aquele dente desgastou. Por quê? Porque usou. Usou a vida inteira. Não é? Então agressões normais ou eventualmente até as parafuncionais ao longo da vida do indivíduo. Ocorreu. Menor hidratação dos tecidos. Perda de elasticidade do colágeno. Perda de periodonto de sustentação. Não é? É normal. Ao longo da vida reduz o osso, expõe mais a raiz, aumenta o braço de alavanca, fica mais desfavorável mecanicamente para aquele elemento. Menor habilidade motor em controlar a higiene. Normal. Então começam a surgir todos os defeitos que isso provoca. O tecido dental tem pior qualidade para adesão? Tem. Tem. Não significa que inutilizou a adesão. Mas, por exemplo, se você pega... Vou fazer um teste. Vamos supor aí. Você... Ah, agora eu quero fazer um teste. E esse meu teste vai ser o seguinte. Eu vou aplicar um material adesivo lá num dente para ver a resistência adesiva. Aí você precisa ter normas para fazer isso. Você vai pegar a norma da ISO. A norma da ISO pede terceiros molares até a terceira década de vida. No máximo, quarta. Por quê? Porque é a melhor dentina para você fazer adesão. Aí você não tem o problema da dentina. Você quer isolar e quer testar só o seu adesivo. Então, isso traz informação para nós o seguinte. É aquela dentina mais velha lá. Realmente, ela não é a bruta, não. Para fazer uma adesão. Não é que não tem adesão. É porque é mais difícil de se fazer nela justamente por todas essas alterações químicas e estruturais que eu acabei de relatar aqui para você. O tecido dental é menos resistente e é mais frágil. quase 50% a mais. que eu acho. ... Transcrição e Legendas Pedro Negri